Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E como vocês puderam ver aí no episódio passado mano, eu realizei uma Blitz com a XT-660 aí mano Da Rokan do estado de São Paulo galera e vocês gostaram pra caramba mano Graças a Deus aí, muito obrigado pelo apoio que vocês deram naquele vídeo E hoje galera então mano, eu resolvi tá fazendo um patrulhamento com a XT aí de novo mano Com a Rokan aqui do estado de São Paulo mais uma vez Então desde já eu já conto com o like de vocês aí, beleza? Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes nesse vídeo galera e bora mano Desde já eu já vou tá ativando o rádio aqui galera pra gente ficar aqui a PQRV do Copom Entendeu? Pra qualquer chamada que a gente... Ó, já recebemos uma chamada aqui galera, parece que um posto de gasolina foi assaltado nesse exato momento mano Vamos pra lá mano, ó, vamos em código 3 aí galera, ó, com a sirene de Giroflex ligado Você que ainda não é inscrito no canal mano, seja muito bem-vindo e se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? O posto de gasolina é aqui nas proximidades galera, ó, sai carro, sai, sai, sai Vamos aí aqui ó, com o deslocamento aqui com a XT mano, de moto é bem mais fácil, ó Se fosse carro aqui a gente ia ter que ficar buzinando, ligando as sirenes aí Pros carros tá saindo da frente, ó, aqui o caminhão já deu passagem O outro ali parou no meio da pista, mas não faz mal não galera, ó E o podo é que tem uma delegacia de polícia aqui, ó, ninguém foi lá Os policiais ali na porta tomando cafezinho e ninguém... Eita mano, bati ali no carro e ninguém veio aqui no posto de gasolina aqui galera, ó Vamos conversar aqui com o proprietário do posto, ó lá, é aquele senhor ali, ó Como vocês estão vendo, entendeu? Esse senhor aqui, boa tarde meu senhor, o que que aconteceu aqui, o senhor pode me dizer? Aqui, 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 aqui ó, o senhor é cego? O que que aconteceu aqui no posto? É galera, ele falou que veio um maluco aqui mano, é... Parece que veio de carro, entendeu? Queria, não sei, tava conversando com ele e... De repente anunciou o assalto mano, ele tá perguntando se a gente quer ver as câmeras Eu quero ver as câmeras sim, senhor, os detalhes pra mim ver como que é o carro Vamos ver aqui galera, né, pelas câmeras de segurança Ó, o cara tá de moto mano, o cara tá de moto, vai ser muito mais fácil da gente estar encontrando ele Tá numa moto ali que assim, não dá pra reconhecer Mas ele tá com um casaco preto, uma calça jeans e um boné pra trás, mano Não vai ser difícil encontrar meu senhor Se eu pode me... Ele tá numa nêmesis preta galera Se eu pode me dizer pra que lado que ele foi, senhor A placa dele é 83 OCW456 Galera, pra qual direção que ele foi meu senhor? Foi pra lá? Então ele deve ter ido por aqui né Galera, ó, pelo que o senhor nos informou O cara tá aqui na região mano Vamos tá tentando encontrar ele aqui Vamos tá realizando um patrulhamento Pra ver se a gente encontra Esse maluco aqui na região, ó Ó, será que ele tá lá em cima mano? Vou subir aqui galera, ó Vou subir aqui mano Se ele tiver em cima da rodovia A gente vai ter um pouquinho de trabalho aqui pra pegar ele mano Porque aí ele vai ter muito espaço pra ele tá Sei lá mano Ele pode tá tentando sair da cidade Ó, tá vendo? Ele tá aqui galera, ó Vamos acelerar mano Hoje a gente tá pegando ele, ó Já vou ligar a sirene do giroflex aí Pros veículos darem passagem aí pra gente, ó A gente só vai passando no corredor mano Agora aqui tem dois lugares pra mim ir Olha lá ó Galera, já avistei uma moto mano, ó Já avistei uma moto em alta velocidade lá em cima Entendeu? Aqui ó Olha aqui galera, ó Aqui ó Será que é ele? Será que é ele? Não galera, não é ele mano A moto dele é preta Entendeu? A moto dele é preta Mas mesmo assim, vamos checar a placa dessa moto aqui, ó Via Copom, entendeu? Pra ver se não tem nada aí de legal com essa placa não mano Aí ó, não é ele galera, não é ele Essa placa aqui tá ok mano O malucão Sai, 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 gente Sai, 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 sai O cara subiu por aqui galera Ele passou aqui mano Ele passou aqui só que ele tá indo em alta velocidade Entendeu? Tentando sair da cidade aí pra gente não tá pegando ele, ó Vamos passar aqui no corredor Mano, aqui a gente tem que manjar da pilotagem, velho, ó Pra gente tá encontrando esse malucão O cara meteu a fita lá no posto de gasolina e tá achando que vai ficar assim mesmo galera Mas não vai mesmo, mano Mas não vai mesmo, ó A gente vai pegar ele logo, logo Passando perto de outra Nemez ali Precisa a gente vai até no grau assim pra pegar ele, ó Tá aqui perto galera, ó Tá aqui perto, ó Estamos aproximando Vamos ligar aqui o Sirene do Diroflex Olha os veículos aí dando passagem, ó Sai fora, sai fora, sai fora, gente Olha ali, ó Uma moto aqui galera, ó Olha uma moto aqui, ó Localizamos ele galera, ó Localizamos ele Já deu sinal pra ele encostar aí Entendeu? Já deu... Opa lá, empreendeu fuga galera Empreendeu fuga mano Aqui eu vou pegar só arma de choque, ó Ó, vai Errei o primeiro choque galera Errei o primeiro tiro aí nele Vamos tentar acertar ele, ó Fugir você não vai não parceiro É melhor tu parar, é melhor tu parar Vai relar tudo mano Vai relar tudo Aqui a gente tem que tomar cuidado com pessoas inocentes Encosta maluco, encosta Aí galera, ó Acertei o choque nele Acertei o choque nele Acertei o choque nele Parou, 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 parou Parou rapaz Tô mandando ficar quieto Mão pra cima, mão pra cima Fica deitado, fica deitado Parou, 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 parou Deita no chão, deita no chão Deita no chão, deita no chão Anda logo Galera, logramos êxito aqui mano Na prisão desse vagabundo Ó, vamos talgemando ele mano Ó, aqui ó Estamos entendendo o trânsito Cara, por culpa sua Seu ladrãozinho de merda Vem aqui rapaz Ajoelha aí Ajoelha aí Vamos tirar aqui galera A moto dele, entendeu Aqui do meio da pista mano Pra não atrapalhar o trânsito É uma anemesis mesmo Preta Como o senhor lá falou O bom que o senhor anotou Até a placa da moto Galera Aí ó, já vamos deixar ela aí Entendeu Vamos deixar só o giroflex Ligado aqui Da nossa moto Ok galera Aqui agora a gente já solicita Uma viatura Pra tá vindo Buscar esse Indivíduo né galera Vamos solicitar aqui Uma viatura Pra tá vindo Buscar esse indivíduo aí E levar ele Pra delegacia mais próxima Mano Porque eu não posso Deixar ele ajoelhado aqui Nesse sol quente Bem que eu queria né Vacilão Bem que eu queria Te deixar eu seguir Seu otário Aí galera ó A viatura já chegou mano Agora a gente já pode Continuar com o nosso Patrulhamento ó Agora a gente já pode Continuar com o nosso Patrulhamento Ok mano Galera Tem um policial Solicitando apoio aqui ó Pra tá abordando Um veículo suspeito Aqui mano Eu vou me deslocar Pra lá agora Com a sirene do giroflex Desligado galera Porque Pelo que o Policial nos repassou Não é uma situação De grande emergência Ele só precisa Do apoio mesmo Porque Ele está Suspeitando Que o indivíduo Possa estar armado E possa Surpreendê-lo Na hora da abordagem Mano Então vamos pra lá Assim Rapidinho pra gente Estar auxiliando ele E continuando Com o nosso Patrulhamento Mano Vou descer aqui ó Foda que não era Pra me descer aqui Era pra me ter ido lá atrás Mano Isso que é o bom da moto Viu galera O contorno que a gente fez ali ó E a gente é polícia mano A gente não para No semáforo não ó Só vem nos cantos assim E vira e vai embora É ó Porque se a gente parar A gente vai perder Muito tempo galera E é capaz de acontecer Muitas coisas Nesse tempo Nesse tempo viu Porque pra matar uma pessoa Pera aí Cadê o policial Será que ele está Lá embaixo mano Será que ele está Lá embaixo galera Agora eu não lembro Ah ele está Lá embaixo Ai meu Deus do céu Vamos estar indo lá No policial Certinho Pra gente estar Ajudando ele galera Vou descer por aqui Vou ir pela parte de baixo O cara quase entrou ali De uma vez mano Se ele entra Ele ia me derrubar tá Ai você já sabe né mano Eu ia levantar E já ia prender O vacilão Aqui galera ó É por aqui assim mano Onde o policial está Pode ser Nessa curva aqui ó Aqui ó Viu Aqui a viatura Já vou parar minha moto Aqui na frente Do veículo do indivíduo Entendeu Já vou sacar A minha arma De A princípio assim Um a doze De leve né Não tem nada a ver Sacar um a doze Aqui pra estar Realizando a abordagem Dessa moça aqui Mas tranquilo Vamos lá conversar Com o policial Pra ver o que que está pegando E aí parceiro Tu que está precisando De apoio Claro que eu vou te apoiar Mano O que que tu está querendo Pode ir lá Que eu vou te dar Cobertura aqui agora Vai lá Ficar aqui galera Atrás da porta Do carro dele Dando Prestando apoio Aí pra ele mano Caso ele precise né Mas eu creio que ele não vai precisar não Já mira aqui nos pneus Caso essa moça Tente fugir Aí ó Ó Sabia mano Sabia Nossa Ai ai Caraca velho Fui atropelado aqui galera Fui atropelado O policial foi atropelado Mano Nossa Passei em cima do cara ali Foi sem querer hein Passei Ali ó Ela não vai conseguir fugir não galera Que eu estourei um pneu dela aí Entendeu Fui esperto em ficar mirando no pneu dela Podia ter mirado nela né galera Só que A gente não pode ficar matando os outros assim não Ó Já acertei três pneus dela O policial chegou aqui pra me dar apoio Nossa Ela atropelou o cara ali Rodou galera Rodou 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 Sai do carro 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 Mão pra cima Mão pra cima e deita no chão Mão pra cima e deita no chão Vai 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 Anda logo Deita Fecha essa porta desse carro galera Deita aí logo rapaz Deita logo Tá achando o que? Tá achando que eu tô pra brincadeira? Isso galera Conseguimos aqui ó Abordar a moça Mano Entendeu? Ela não Não já era pra ela mano A casa caiu Entendeu? Ela não conseguiu escapar não Vamos tá algemando ela aqui galera Pra tá conduzindo ela né Até a delegacia mais próxima mano Porque essa daqui parceiro Essa daqui ela não vai fazer mais nada Eu não sei porque que ela fugiu Entendeu? Mas fugiu mano Então vamos solicitar aqui Uma unidade pra tá vindo buscar essa moça Né galera O veículo dela aqui Eu vou solicitar um guincho Pra tá vindo buscar o veículo dela Porque também não pode ficar aqui na rua Eita Miséria Não me dá um susto desse não Aí galera ó Vem uma mulher aí Uma policial feminina Tá buscando ela Eita minha moto caiu mano E a gente vai continuar Com o nosso patrulhamento galera Ok mano O guincho já foi solicitado aí Sai minha filha Deixa eu passar aí Vambora galera Bora continuar com o nosso patrulhamento mano Porque hoje tá daquele jeito velho Se ligou? Hoje tá daquele jeito Já foi duas perseguições aí Entendeu? Ó E tem um policial solicitando apoio aqui mano Eita que isso gente Vai caminhão Vem vem arrumar fusão comigo Pega a bala em vocês Seu otário Ó a viatura ali Que acabou de prender a moça Ó vamos ir galera Em código 3 Entendeu? Com a sirene de Jiroflex Porque parece que O policial Nos informou que tá um pânico total lá mano E a gente tem que ir o mais rápido possível Galera Parece que os indivíduos estão É possível que os indivíduos possam estar armados mano E a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado Pra gente acabar não sendo baleado mano Eu não sei ali galera Ó o veículo do policial ali mano Ó Vou ir aqui desse lado mesmo Vou ir aqui desse lado mesmo ó Já tenho visão aqui Nossa ali Ali Caraca Eles estão Estão atacando o policial galera Deixa eu pegar aqui Arma de choque mano Sai 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 Nossa Pegaram com esse teste do policial mano Pegaram com esse teste do policial Vai vai parceiro Vai Vai otário Vem Vem Reage Reage Parou 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 Calma aí policial Calma aí parceiro Calma parceiro Calma 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 Vamos prender Vamos prender Vamos prender Deita 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 Larga o cacetete Larga o cacetete Larga o cacetete Caraca mano Galera olha aqui Esse daqui eu tive que dar uma coronhada nele Pra tá desmaiando dele mano Porque ele veio pra cima de mim E isso eu não ia deixar né mano Eu solicitei aí uma ambulância pra tá vindo Socorrer ele galera Pra É Em seguida a gente tá prendendo esse malucão aí mano Essa senhora aqui ó Vem pra cá minha senhora Vem pra cá Vem pra cá Anda Vamos É Fazer ela ajoelhar Aqui galera Pra gente solicitar uma unidade de remoção Pra tá levando ela Eita Aquele cara lá já era Vem minha senhora Ajoelha aí Ajoelha aí Ajoelha Ajoelha Aqui galera Olha os paramétricos Chegaram aqui Vamos cercar essa área mano Porque Aqui Tem um Pera aí Pera aí Malucão Pera aí Aí ó Os paramétricos Estão Prestando socorro A esse malucão aí galera Vamos ver o que eles vão conseguir fazer por ele Nossa Quase que o paramétrico foi atropelado aqui Vixe galera Parece que o cara morreu hein mano Vamos solicitar aqui os médicos legistas Pra tá vindo remover o corpo dele Daqui da área Se ligou E vamos solicitar uma unidade de remoção Pra tá vindo buscar Aquela moça que tá ali mano ó Buscar essa senhora aqui ó Nossa Quase que eu sou atropelado Parou 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 Ui Aí galera Assim que a viatura chegar mano Eu já vou tá continuando com o meu patrulhamento Beleza Galera Recebemos um chamado aqui agora Via Copom mano De que tem uma Uma loja de conveniência Sendo assaltada Nesse exato momento mano Então vamos que vamos galera Vamos aí em código 3 Entendeu Com a sirene do giroflex ligado Pra gente tá tentando Pegar esses criminosos aí mano No ato aí mano ó Parece que é essa lojinha aqui galera Deixa eu desligar mano ó Deixa eu desligar A sirene do giroflex ali É aquela dali ó Vamos Eita mano Não vai na mão não parceiro Vamos com cuidado Vamos com cuidado ó Tô com visão dos indivíduos galera Tô com visão dos indivíduos Nossa Tô atirando Nossa tem dois galera Tem dois Tem dois Tem dois Eles estão atirando Vou solicitar reforço Vou solicitar reforço Entendeu Tô com medo deles matarem Ali ali ó Toma Toma vacilão Nossa saiu os dois mano O reforço chegou galera O reforço chegou Veio uma viatura ali Me auxiliar Mas eu acho que não vai precisar não mano Ó Vamos com cautela aqui Olha se tem mais alguém aqui dentro Eita velho Eita velho Parece que eles mataram o senhor Feio cá e matou os dois trabalhadores ali ó Vão de vagabundo Os paramétricos chegaram Os paramétricos chegaram aqui galera Mas é isso aí mano Vamos continuar com o nosso patrulhamento galera Nossa que caos que se formou aqui mano Que caos que se formou Tá louco ó Derrubando o poste E essas ambulâncias aqui ó Viatura derrubando o poste Os paramétricos estão atendendo esses caras mano Se eles acordarem Eles vão ser presos mano Mas não é possível que eles vão conseguir acordar Depois de tantos tiros Tem paramétricos também lá dentro Atendendo Os donos aqui da loja galera Eita mano Pulei em cima do paramétrico Esses dois aqui já eram Vamos solicitar aí mano Os médicos legistas Eita tô escutando tiros galera Ah o policial já deu fim no cara ali mano É galera aqui dentro também já era mano Os dois Os trabalhadores aqui da loja morreram Mano não teve jeito mesmo Entendeu E eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Espero que vocês tenham gostado mano Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não foi inscrito Beleza Pra não perder nenhum vídeo mano Muito obrigado por assistir até aqui Ah Esqueci de falar galera Ativem o sininho aí mano Pra não É Pra Sempre que sai vídeo novo Pra chegar a notificação aí no Aparelho que vocês assistem Seja no computador Ou no celular Beleza Então é isso aí mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho